Dando continuidade à programação desta manhã, convidamos a palestrante a professora doutora Isabel Cristina de Araújo. A professora Isabel é historiadora, pós-doutora em linguística aplicada, ênfase em linguagem e tecnologias pela Unicamp. Doutora em educação pelo Laboratório de Inovação Tecnológica Aplicada na Educação, área de Ciências Sociais na Educação pela Faculdade de Educação da Unicamp. Professora visitante da Universidade de Educação da Politécnica de Valência, na Espanha, em Línguas e Tecnologia. Mestre em Educação, área de Educação Matemática Unicamp. Docente do Mestrado em Educação e Novas Tecnologias do Centro Universitário Uninter. O tema da palestra, autonomia na educação à distância, implicações docente. Obrigada. Primeiro, gostaria de agradecer o convite tão gentil da direção, da coordenação e organização deste evento, e dizer que eu tenho medo de mim mesma quando estou muito bem alimentada. Dá medo, dá medo, viu? Porque eu fico com mais ânimo do que geralmente eu tenho. E parabéns à equipe do professor Eduardo Fofonca, a toda a organização, pelo excelente coffee break oferecido aos participantes e também aos professores que estão aqui à frente. E animada desse jeito, eu prometo falar aí os meus 40 minutos, compartilhando coisas que nós vamos aprendendo ao longo da vida e que continuo aprendendo também. Eu olho para esta plateia e eu vejo tantos especialistas, pesquisadores já formados, pesquisadores em formação, e eu fico pensando, né, o que será que hoje eu poderia aqui compartilhar com vocês que possa ser ressignificado aí com todo o conhecimento que você já tem e que possa talvez contribuir com alguma coisa aí dentro da elaboração do teu conhecimento e da sua prática docente. Bom, nós estamos organizando aqui a minha apresentação. Desculpa, pessoal, mas é assim, ao vivo, a cores, com todo mundo muito bem alimentado, dá tempo de preparar uma apresentação, embora esteja lá com o pessoal da mesa já a apresentação. Isso. É a apresentação 26 de novembro. Os vídeos já estão incluídos dentro da apresentação. Já estão inseridos na apresentação também. Isso. Muito bem. Bom, como o professor na apresentação já disse, eu sou Isabel. Eu atualmente trabalho na Uninter, no mestrado em Educação e Novas Tecnologias. Estou, é, nós temos aqui, né, as meninas, professoras, pesquisadoras de informação lá da Uninter também, né, Rosi, que trabalha aqui também, que tem a oportunidade e nos dá o prazer de compartilhar e de aprender um pouco todo dia com os nossos alunos, que, especialmente porque eles são professores, pesquisadores de informação. Eu sempre tenho muito respeito ao trabalhar com formação de professores, porque eu vejo, eu estou diante de profissionais que já estão atuando em sala de aula e, certamente, têm outras experiências que eu ainda não tive a oportunidade de ter. Por isso, procuro sempre aprender com esses profissionais, com esses professores, pesquisadores em informação. Bom, eu sou Isabel, eu tenho meu mestrado, doutorado na Universidade Estadual de Campinas, na área de formação de professores, e tenho trabalhado com formação de professores desde muito jovenzinha, embora eu ainda seja muito jovem. Mas já estou com o meu pezinho dentro dos 50, e quando nós começamos a colocar o nosso pé nos 50, eu acho que, talvez, quer queira, quer não queira, você começa a adquirir uma sabedoria, um pouquinho só, só uma coisinha pouquinha. Sabedoria de quê? Para a vida, né? Começar a se importar menos com coisas que realmente não têm importância, começar a valorizar mesmo coisas que realmente são importantes. Mas isso, a gente fala, 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 mas só vai adquirindo ao longo da experiência, com tantas coisas que a gente vai vivendo ao longo da vida. Obrigada, querida. Bom, enquanto está abrindo aí, eu vou contando um pouco da minha experiência, já que nós estamos falando de cultura digital, essa semana é a semana que vocês estão dedicando a conversar a respeito disso, e eu vou falar para vocês quando é que começou uma das minhas primeiras preocupações com relação a esse impacto das tecnologias tão presentes na vida, no cotidiano das pessoas. Quando eu era menina pequena lá em Barbacena, com 18 anos, eu comecei a trabalhar com alfabetização de jovens e adultos. E, na época, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Instituto Paulo Freire. O Instituto Paulo Freire estava lá na região de Campinas, que é a região de onde eu venho, em parceria com o Senac, implantando em 90 cidades um programa de formação, um programa de impacto social para a inclusão de pessoas que não tiveram a oportunidade de aprender a ler e escrever. E esses meus alunos me ensinaram muitas coisas. As primeiras coisas que os meus alunos foram me ensinando é que não existe a aplicação de uma teoria de aprendizagem pura. Que na nossa prática docente, embora nós sejamos orientados por coisas que nós acreditamos na prática docente, que advém de conhecimento das teorias de aprendizagem, de desenvolvimento, de Freire, de Vygotsky, de Piaget, enfim, assim, um arcabouço teórico bastante grande, como vocês mesmos sabem disso, mas que na prática nós precisamos lançar mão de todo o nosso conhecimento, encontrando-se com a prática do nosso aluno no seu viver diário, para que nós possamos, de alguma forma, contribuir para o processo de aprendizagem desses alunos. E esses meus alunos, que não tinham tido a oportunidade de aprender a ler e escrever numa escola formal, então, eu me encontro com esses alunos. E já naquela época, nós fomos para um segundo momento do programa de ensinando a ler e a escrever, na metodologia do Paulo Freire. Uma das primeiras coisas que eu aprendi com o Instituto Paulo Freire, que hoje ainda continua com a sua sede lá em São Paulo, mas fazendo trabalho pelo Brasil todo e pelo mundo todo, uma das primeiras coisas que eu aprendi é refletir sobre a minha própria prática docente. Eu acho que quando nós vivemos num mundo em que a cultura digital está sendo tão discutida, está sendo tão teorizada também, é muito importante eu e você continuarmos com a velha ordem, por assim dizer, não envelhecida, mas sempre ressignificada de refletir a respeito da sua própria prática docente. E essa reflexão, ela tem que ser permeada pela sua percepção da realidade, pela sua reflexão sobre a teoria e sobre a sua prática, mas, acima de tudo, não descolada ou desvinculada da sociedade e do movimento da sociedade, que é onde eu, você, os nossos alunos vivem. Por isso, hoje, falar de cultura digital, nós temos que falar um pouco de algumas experiências que estão acontecendo aí. E eu me lembro que os meus alunos, eles relatavam alguns problemas que eles viviam no seu cotidiano. Por exemplo, eu tinha lá homens e mulheres, senhoras e senhores, eu tinha alunos de 30 anos, 80 anos, 60 anos, 50 anos, que estavam querendo aprender e ler palavras, números, para que pudessem fazer uso na sua prática social. Não era apenas leitura de números e palavras, mas era aplicação de números e palavras, entendimento na sua prática social. Uma das primeiras coisas, então, que eu aprendo... Um, dois, três, som, já. Uma das primeiras coisas, então, que eu começo a aprender, e que vocês, certamente, devem saber, e muito mais do que eu, e que não apenas basta ler números e palavras, mas que tudo você precisa aprender a se apropriar do conceito social por trás de números e palavras, para que você possa realmente fazer parte de uma cultura digital. e que cultura é essa digital, que números são esses e que palavras são essas hoje permeadas nesse contexto de cultura digital. Uma das primeiras coisas, então, que eu aprendi com os meus alunos. Outras coisas que eu aprendi também com os meus alunos, eles se queixavam muito, professora, eu vou lá no banco, não vou falar o nome do banco para não fazer propaganda de banco aqui, porque hoje, vou comentar depois um assunto com vocês, nas páginas dos jornais, e eu dei muita risada hoje já. Logo pela manhã, já amanheço dando risada, olha que perigo, gente. Veja bem, os meus alunos diziam assim, professora, eu vou lá naquele banco, e tem aquela máquina, caixa eletrônico, aquela máquina, e ela conversa comigo, eu não consigo conversar com ela. Olha, eu não consegui sacar o meu dinheiro do pagamento mensal, porque eu não consigo, e eu tenho medo daquela mulher que fica em pé, dela pegar a minha tarjeta, o meu cartão, e colocar lá e pegar todo o meu dinheiro. E eu falei assim, puxa vida, olha aí, estão já colocando máquinas para conversar com as pessoas. Gente, olha, há mais de 20 anos atrás, né, imagina isso, que loucura, né, que pensamento da professora, ainda muito jovem. E a partir daí, eu comecei então a perceber que o meu aluno, ele precisaria enfrentar o medo daquela máquina, que a máquina não iria morder, a máquina não iria roubá-lo, pelo menos é o que a gente sempre espera, né. Dá medo hoje, hoje dá medo. Mas naquela época, né, a gente pensava muito ingenuamente sobre a relação do homem com a máquina. Alguns, né, penso que na época, os filósofos da época já estavam vendo, ideologicamente, a serviço de quê? Ou contra quem a máquina estão? As máquinas estão. Isso já é uma palavra de 1984 do nosso querido e saudoso Paulo Freire. Ao dar uma entrevista na revista da época, o Paulo Freire, justamente, ele disse isso. O problema não é o computador chegar à escola, o problema é a serviço de quem ou contra quem esses computadores estarão na escola. É claro que talvez nós possamos hoje refletir que não é nem tão sim, nem não, mas que nós, como professores, precisamos refletir a respeito disso. E por causa dessas angústias dos meus alunos, e diante da tecnologia, então, eu comecei a refletir um pouco mais a respeito desta relação das máquinas e da tecnologia que estava chegando na vida dos meus alunos. E a partir daí, então, construí todo um caminho de reflexão com a ajuda dos meus alunos, né, com os meus parceiros, sempre professores, alunos, a respeito dessa relação de tecnologia e educação. Bom, vocês já viram um pouco aí, né, algumas papagaiadas que eu trouxe escrito aqui. Mas o importante é você saber que a minha linha de pesquisa é na formação docente, eu como professora também, refletindo a respeito da minha própria prática, contribuindo e recebendo contribuições na formação de outros professores. Formação inicial, formação continuada. E hoje eu estarei apresentando aqui experiências práticas de formação continuada e também de formação inicial de professores. Eu participo de dois grupos de pesquisa atualmente, né, pesquisas de novas tecnologias no ensino na aprendizagem, lá no mestrado da Uninter. E pesquisas na área também de linguagem e tecnologia, com o pessoal lá da Unicamp, no departamento de linguística aplicada lá da Unicamp. Para conversarmos a respeito disso um pouco, eu trago algo que, pela carinha que eu vejo por aqui, talvez a maioria conheça, mas alguns ainda não conhecem. Eu trouxe aqui um vídeo para que nós possamos, a partir daí, conversar um pouco sobre sociedade atual, cultura digital e outras coisitas más. Por favor. Eu estou aqui com a professora Tati, me ajudando, porque nós tivemos uma dificuldade com o vídeo pela linguagem, mas tudo dá um jeitinho. Que desfrutem, como diriam os espanhóis. Vamos precisar de um som. Tchau. 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 Só tem que passar pela tela, porque ele já está, já estou ouvindo aqui. Só vou voltar um pouquinho no 21-34, por gentileza. Vou apagar as luzes aqui, por gentileza. Nosso apoio aí está apurado. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 refletir se a nossa prática não está reproduzindo apenas uma formação nossa que também tem dificuldades. Eu tenho um aluno trabalhando com formação inicial, pesquisando como alunos, professores em formação inicial do PIBID, daquele programa do governo, qual é a relação que eles têm de autoria e autonomia diante da tecnologia. A tecnologia apenas instrumentalizando esses jovens professores, futuros professores. Nós precisamos quebrar essa instrumentalização e passar para uma apropriação crítica dessa tecnologia, no qual o professor também, com a sua autonomia, produz material didático para as suas aulas. E ele produz considerando que o aluno, ao se apropriar daquele material didático, ele será um coautor, ele fará uma releitura e nós vamos mostrar como é possível isso. Bom, ambiente de ensino adaptativo é uma plataforma, entre aspas, inteligente, que responde em tempo real às necessidades e ao ritmo de cada aluno. Como é que é isso? Vamos ver. Isso aí não sou eu que estou dizendo, não, isso daí é uma análise das plataformas. Nós estamos analisando sete. O aluno, então, ele inicialmente é pesquisado sobre que tipo de leitura você gosta, tudo lá, formularinho dos seus alunos respondendo. Essa coisa que nós deveríamos fazer com os nossos alunos, nós já percebemos isso, o pessoal também, do mercado, tem percebido com muito mais velocidade. Aí pergunto, o que você gosta de fazer? Quais as leituras que você gosta? O que você faz na sua hora livre? Quais os jogos que você, quando tem tempo, faz? Enfim, como é que você se relaciona com a tecnologia? Você tem celular? Você tem computador pessoal? Enfim, qual o tipo de filme que você gosta? Esse pessoal está dando uma lição, não para mim, nem para você, porque eu sei que você sabe que você tem que conhecer o perfil do teu aluno, até para você poder, numa sala de 60, procurar, pelo menos, basicamente, tentar empreender algum trabalho pedagógico adequado para uma diversidade. Porque você também, como professor, sabe que a diversidade, ela é real. Ela não é algo que só os livros e a teoria discutem. Sabendo da diversidade, você também já vai se preparando para ela. Esse pessoal já sabe, o pessoal do mercado já está sabendo e já está dando resposta para a gente. Agora, o professor. O professor, a ele, a plataforma propõe que é importante o professor ter todos esses dados, ele é um gestor desse ensino adaptativo, ao final de cada rota, ele recebe, de cada aluno, o que o aluno foi melhor, o que ele precisa avançar mais, enfim. Ele dá a oportunidade de ver as dificuldades que o aluno teve em toda a rota, e propõe para esse professor, então, olha, a partir daí você pode fazer a sua intervenção, propondo outras atividades de reforço, outras atividades que possam contribuir para que o aluno adquira aquele conhecimento proposto ali. Isso aí, é uma possibilidade, certo? Outra possibilidade, que eu tenho um aluno também trabalhando, é o desenvolvimento de microvídeos para rodar em celular. Eu trabalho também com o Mobile Assisted Learning, que é aprendizagem mediada ou assistida por celular. Não só para o celular, mas por aprendizagem com mobilidade, que é a ubiquidade, pode ser um tablet, enfim. Aqueles dispositivos que não ficam fixos, dispositivos móveis, a própria palavra já diz. E esta perspectiva de trabalho, você propõe para o professor, depois de trabalhar todos os conceitos que envolvem microvídeo, microaprendizagem, que não é aprendizagem curtinha, uma vez eu fui falar sobre microaprendizagem, Ah, professor, então é aquela aprendizagem que a gente vai diminuir o conhecimento? Não. É a forma que você deve abordar o conhecimento para construir o seu próprio material digital. Este material que a gente propõe nessa oficina é um material que se chama objeto digital de aprendizagem ou microvídeo também, tem diversas formas. E como é que nós trabalhamos, então? Trabalhamos com o conceito de autonomia e autoria do próprio professor. Ou o professor que está trabalhando a formação, ou o professor em formação. E esse microvídeo, então, ele não será como material didático, que é o principal da aula do professor. Ele vai preparar, fazer um planejamento de aula, de que maneira ele, que construiu o seu próprio material, pode trabalhar com os alunos. Isso pode ser postado no ambiente virtual de aprendizagem, isso pode ser trabalhado também presencial. O que está por trás do conceito, o que existe por trás são conceitos de autoria e de autonomia. Nós não podemos falar de autonomia em educação à distância se nós não refletirmos a respeito da necessidade do professor se imbuir da sua própria autoria. E como diria o Freire também, não existe docência sem discência. Não existe o professor autônomo sem contribuir para a autonomia do aluno. Quando você fala assim, eu sou autor do meu próprio trabalho. Sim, mas e a coautoria? Como é que o aluno pode ser inserido dentro deste ambiente de autoria? Como ele vai ressignificar o material que você está produzindo? Ah, mas eu sou, sabe tudo, eu que sei tudo. Eu domino o conhecimento, sou eu que tenho que propor e o aluno tem que ir reproduzindo, como se fosse a educação bancária mesmo. Eu coloco na mente dele no dia da avaliação, ele tira tudo o que eu coloquei e depois vai para casa vazio. Não é assim, temos que quebrar um pouco essa ideia já de educação bancária. Você propõe, você dispõe para o aluno, por exemplo, vamos trabalhar com um microvídeo através do celular. E o aluno tem total condição de fazer uma releitura daquilo e propor como, depois de você trabalhar o conteúdo com ele, como é que ele vê aquele conteúdo a partir do seu próprio material. Então, você chama o aluno para ser coautor. Em ambiente virtual também é perfeitamente possível. Então, como eu disse, nós trabalhamos com o conceito de autonomia e autoria. Já sabendo que autonomia é um conceito difícil, vocês viram aqui um exemplo, uma experiência interessante de um professor que na sala de aula ele batia e em casa ele apanhava. Em casa não podia nem deixar de engolir o caroço da azeitona. Nós fomos formados assim. Nós, muitas vezes, estamos formando assim. Nós, muitas vezes, sem refletir sobre a própria prática, reproduzimos a prática colocada sobre os nossos conceitos. Nós, como professores, que trabalhamos, inclusive, com formação inicial ou continuada, muitas vezes, reproduzimos a nossa própria prática. Muitos professores, fazendo questão de serem chamados de doutores. Eu posso falar, porque como eu sou doutora, todo doutor aqui não vai poder contestar. Mas nós temos alguns colegas, inclusive, que na formação de professores, continuada e inicial, fazem questão disso, como se isso fosse garantir a ele a qualidade na educação. Se fosse assim, queridos e queridas, a nossa educação já estaria muito diferente. Por quê? Por incrível que pareça. O Brasil tem muito a avançar, mas a cada dia, entre aspas, produz mais doutores. E como está a nossa educação? Eu sempre digo isso para os meus professores, pesquisadores em formação. A educação no Brasil, ela precisa ser mudada. O que nós vamos fazer com isso? Eu não sei. Eu faço as minhas tentativas com os meus pares, aprendendo com os meus alunos. Eu faço algumas tentativas. Muitas dão certo, outras nem tanto. Mas nessa tentativa de erro e acerto, nós vamos tentando influenciar um pouco na mudança da educação. Porque algo, e eu falo um pouco da meia-culpa, e eu fico deixando para ver se você também assume um pouco a sua meia-culpa, alguma coisa tem que ser mudada. Porque quantos anos nós vivemos no nosso país, e nós estamos numa situação, é que as mesmas dificuldades da educação presencial são transferidas para a educação em ambiente virtual. Os problemas são os mesmos? Não sei. Aqui nós temos tantos pesquisadores que devem saber a respeito disso. Desde políticas públicas adequadas, um pensar a educação com qualidade, até mesmo os professores também refletirem a respeito da sua própria prática. É um conjunto. Mas lembrando sempre, não existe docência sem licença. Bom, aqui nós temos um outro vídeo. Raul, você está aí? Para vocês verem o impacto. Foi? Você está vendo, cara? De algumas questões atuais. Como é que você entrou aqui? Te mandei mesmo faz duas horas e você não responde, cara. É feriado hoje, né? Sim, Raul. É feriado, mas a internet funciona no feriado também. Todo mundo desesperado na firma. Porra, cadê o Raul? O Raul morreu, o Raul sumiu, cadê o Raul? Coração! O que é isso, cara? Tá louco? Raul, que saudade, bicho, cara. Que cacete. Peraí, calma aí. Calma aí, eu só não chequei o e-mail. Eu te mandei há duas horas. Eu estava longe do computador, cara. Te cedaram? Foi? Te amarraram para ficar longe? Não, eu estava aqui lendo um livro. Livro, Raul? Eu tinha esquecido que o Raul era vintage. Porra, cara, eu tinha certeza que você estava trancado no porta-malas de uma Kombi, cara. O Bruno fez a gente revistar toda a Kombi que a gente encontrava na vida do Brasil. Gente, olha só. Eu só não olhei um e-mail. Foi só isso. Não foi, não. Porque eu te mandei e-mail, depois eu te mandei inbox do Face, dizendo que eu te mandei e-mail, depois eu me mandei DM do Twitter, dizendo que eu te mandei inbox, depois eu te mandei Instagram, eu te marquei e tudo, dizendo que eu te mandei tweet. E depois eu ainda mandei WhatsApp, dizendo que eu te mandei tudo, que só deu o risquinho de ir foi, não deu o risquinho de chegou. E nem o do risquinho de viver. Meu celular está desligado, é isso? Quem é que deixa o celular desligado em 2015, Raul? É uma pessoa sequestrada, uma pessoa que está morta, uma pessoa que está em decomposição, Raul. Aí veio o babaca aqui para Twitter, Instagram, hashtag VoltaRaur, hashtag RaulNovoBelchior, hashtag RaulSamudio, aí Rana retweeta, aí para de Fabio de Mello retweeta também. Não, 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 não. Não, peraí. O que é isso aqui? Todo mundo preocupado, não sei o que, mas ninguém ligou aqui meu fixo para perguntar se eu estava bem. O que é? O teu? Meu telefone fixo, o 2-2-9-4. Telefone fixo. Porra, Raul. Quem é que usa telefone fixo? Cara, Raul, tu é muito excêntrico, bicho. É isso aí, pessoal. Então, nessa cultura digital, nós reproduzimos muitas vezes as mesmas práticas enquanto professores. Nós vimos aqui, né, hashtag, Twitter, Facebook, enfim. Tem aí inúmeros espaços que nós podemos, na nossa prática, como docente, nos utilizarmos. Mas se nós apenas reproduzirmos a nossa falta de autonomia, a nossa falta de autoria, a nossa ausência, não digo falta, ausência de autonomia, ausência de autoria, nós reproduzimos em nós e atinge, então, os nossos alunos também. Quer seja em ambiente virtual de aprendizagem ou quer seja em ambiente presencial. Afinal, são inovações pedagógicas, inovações tecnológicas? Quais serão os nossos desafios? Quais são os nossos desafios, né? Para pensar mais um pouquinho aqui. Trago mais um vídeo. Olá, vídeo. Tudo bem? Passemos sem o vídeo, que não tem problema, eu conto para vocês. Esse vídeo, ele fala justamente dessa necessidade de se repensar. Repensar o uso da tecnologia, a atuação em ambiente virtual, o que está sendo reproduzido, o que nós, como professores, que também não temos essa formação contínua para repensar isto, muitas vezes, né? Muito instrumentalizada, sem reflexão. E o próprio Paulo Freire diz o seguinte, que até... Opa, desculpa, queridos. Opa. Opa, 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 opa. Desculpa, desculpa, desculpa. Sorry. Que a tecnologia em si não garante posicionamento crítico reflexivo sobre a prática ou sobre os instrumentos. A tecnologia em si apenas reproduz. Olha aí, veja o que nós estamos fazendo. Naquele tempo, nesse tempo de hoje, não sei, você tem que dar a sua resposta. Nós estamos falando de autonomia. Autonomia, além de ser algo subjetivo, que se reflete nas relações, ela tem que partir da nossa própria reflexão. Autonomia em educação, qual é o desafio para a sua autonomia em educação à distância? O Freire, ele já dizia em 92, que a nossa posição tem que ser crítica e indagadora diante da tecnologia. Ela nem é um demônio, nem tampouco é um deus. Nós é que fazemos a diferença. A forma como você se apropria, a forma como você reflete sobre a sua metodologia é que vai fazer a diferença. Bom, agora eu trago aqui para vocês uma pesquisa que eu realizei com 36 especialistas do mundo todo. Tinha professores especialistas, a especialidade deles é ensino em ambiente virtual, ensino de línguas em ambiente virtual. Eles fazem parte de um grupo mundial de ensino de línguas mediado pelo computador. E eu fiz uma pesquisa com 36 desses pesquisadores, 36 que aceitaram participar da minha pesquisa. E eu perguntei para eles algumas questões. Olha, quais são os desafios para se trabalhar em ambiente virtual de aprendizagem? Do ponto de vista, por exemplo, de autonomia. Do ponto de vista, por exemplo, de cultura e comunicação. Do ponto de vista, por exemplo, de uma abordagem na perspectiva sociocultural. E do ponto de vista também de processo de avaliação. Isso tudo para especialistas eram pessoas, já trabalhavam alguns de 10 a 20 anos, que já trabalhavam com o uso da tecnologia. Mas que nos últimos 12 anos, trabalhavam especificamente em ambiente virtual de aprendizagem, para o ensino de línguas. Não só participando de desenvolvimento de plataformas, mas também participando de desenvolvimento e criação de material didático digital para o ambiente virtual. Eu trago apenas, eu recortei apenas a questão da autonomia. O que esses especialistas mundiais têm? Tinha do Brasil, pessoal da Colômbia, da Argentina, dos Estados Unidos, pessoal de Israel, da Índia, da Inglaterra, Alemanha, da Itália. Enfim, foi um apanhado geral. Pessoal da China, que tem um pessoal bacana, que produz coisa interessante lá. Então, assim, é panorama mundial mesmo, gente. A tua preocupação, a minha, ela é mundial. Em autonomia, eles disseram o seguinte, olha, a grande preocupação que nós temos é a respeito da aprendizagem autônoma do aluno. O aluno, ele tem dificuldade de conduzir-se com autonomia pelo ambiente virtual de aprendizagem. É necessário, professor, na primeira etapa, dar algumas, entre aspas, algumas dicas, motivá-lo para que ele possa andar pela rota inicialmente. Mas quando ele já estiver com a sua aprendizagem, com características fortes de autonomia, aí você deixa esse aluno... Cada dia a mais, a sua própria aprendizagem autônoma. Na opinião desses especialistas, este é o requisito mais relevante para se trabalhar com autonomia em educação à distância, em educação em ambiente virtual. Agora, um requisito que eles acham assim, olha, que é algo que pode dificultar a autonomia do aluno que trabalha em ambiente virtual, é quando o professor fica insistindo numa aprendizagem semi-guiada, em que ele está presente o tempo todo. No sentido não de fazê-lo refletir, mas insistindo no instrucionismo. E isto vai originar num aluno com baixa autonomia. Todos esses, esse requisito autonomia tem diversas discussões, eu não quero aqui esgotar nem o tempo, nem a paciência de vocês. Numa outra oportunidade, a gente pode discutir sobre cultura e comunicação, sobre abordagem sociocultural, que tem suas características específicas quando vai para o ambiente virtual de aprendizagem. E a questão da avaliação, que até o professor estava me contando, que é uma das especialidades dele, é algo que pega muito em ambiente virtual de aprendizagem. A educação à distância ainda não encontrou o caminho da avaliação em ambiente virtual de aprendizagem. Existem inúmeras tentativas, parabéns, os nossos colegas, pesquisadores, professores, estão fazendo uma tentativa a cada tempo que passa, mas que no final, vocês não viram a máquina que joga os alunos e no final sai linguiça, sai carne moída. Muitas vezes nós fazemos assim com os nossos alunos. A gente pensa que está fazendo o maior sucesso, mas no final é a linguiça que acaba saindo. E a gente gostaria que saísse, sei lá, alguma coisa um pouco mais diversificada. Mas, se nós não refletirmos sobre a nossa própria prática, vai continuar saindo linguiça, infelizmente. Mas nós somos teimosos, nós batalhamos, porque nós acreditamos que é possível sim, numa educação em ambiente virtual, você construir e contribuir para a construção e apropriação do aluno da sua própria autonomia. Mas, para isso, você, como professor, precisa refletir sobre a sua própria autonomia, a sua própria autoria. O quanto de você tem nos seus materiais didáticos digitais? O quanto de você tem no desenvolvimento das rotas de aprendizagem? O quanto de você, de reflexão, tem na relação com o seu aluno através dos fóruns, de wicks, de blogs? Agora, também, eu tenho um outro aluno fazendo uma experiência que ele usa o ambiente virtual e como apoio Facebook e WhatsApp. Eu sei que, talvez, aqui muitos já tenham feito essa experiência. E ele ainda é um professor em formação, enquanto pesquisador. Eu sempre estou conversando com ele, um jovem pesquisador de muito talento, de muita disposição. Eu sempre digo para ele o seguinte, olha, o ambiente sozinho. A rede social sozinha, ela não faz nada. Precisa você se movimentar dentro para também chamar as pessoas para participar. E isto é claro que nós estamos falando de um espaço de rede social voltado para a construção da aprendizagem, para a formação. não é? Então, todos esses aspectos, é importante nós pensarmos, refletirmos. Eu quero ver se eu consegui trazer aqui para vocês, esse vídeo aqui não passo, mas vou passar esse. A última experiência... Ok, obrigada, querido. Obrigada. O Fofonca me ajudando, gente. Esse homem é um santo. Obrigada, querido. Eu trago aqui, enquanto eu vou falando, vocês vão olhando para descansar à vista. A última experiência, assim, de pouco tempo que eu estive, mês passado, no Paraguai, e foi um desafio para mim. Eu fui trabalhar lá com os professores para desenvolver objeto digital de aprendizagem no formato de microvídeo, e eles não têm internet, mas eles têm celular. E aí eu fui visitar escolas da Ribeirinha, porque foram mais de 120 professores que dão aula em escolas da Ribeirinha, que fica na Ribeira dos Rios. E eu fiquei pensando, né? Eu preciso visitar essas escolas, que é coisa louca, né? E os professores lá com aqueles celulares, é veinho, mas está pago, sabe assim? Está velho, mas está pago. E eu falei, que desafio, né? O coordenador geral lá do congresso que me chamou, falou assim, professora, me disseram que você é uma pessoa boa para tirar leite de pedra. Aí eu falei, leite e pedra, sou eu. Tá bom, sou idiota, né? E ele disse o seguinte, olha, o desafio é, professora, nós conhecemos o seu trabalho com microvídeo, nós queremos que você trabalhe desenvolvimento de objeto digital de aprendizagem, mas num lugar que não tem internet, só tem mesmo celular. Eu falei, mas tem os professores? Tem. Ah, então, olha, celular eu nem precisaria, mas já que é celular, vamos lá, celular e professor. Então, eu fui, né? Nesse... Opa! Estou tentando, hein? Não foi, mas não tem problema. Cadê a minha professora Tati? Não vai, né? Mas não tem importância. Vocês imaginem a professora Isabel, sentada aí na proa desse barco, que era um barco simples, um barco escola, pequeno. Ele acha que dava esse tamanho aqui, gente, não mais que isso. Seis horas subindo o rio, parando de escola com escola, sete horas e meia descendo o rio, né? Chegando lá na pousada onde eu fiquei, dez horas da noite, mas me divertindo um montão, mas me divertindo muito, vendo a beleza do Rio Paraguai, a extensão do Rio Paraguai e visitando professores ao longo do rio. Eu trouxe alguns vídeos, mas não vai ter condição de passar. Esse vídeo foram os professores que fizeram. Apenas usando o celular e o conceito de autonomia, autoria e eu trabalho também com algo que se chama pedagogia do multiletramento. A pedagogia do multiletramento é o olhar que o professor lança sobre a leitura de texto, o conteúdo, o conteúdo que ele tem que trabalhar. Qual é o olhar de multiletramento que ele lança sobre esse conteúdo que ele precisa trabalhar, utilizando as diferentes formas de se trabalhar um texto? Com imagem, com vídeo, com infográfico. E o professor sendo sujeito do seu próprio material. Essas duas professoras, uma é professora de artes, outra de matemática, e elas empreenderam um vídeo, um micro vídeo, e elas se fizeram também sujeitas desse micro vídeo, para trabalhar com os alunos de forma interdisciplinar ou multidisciplinar. A questão do estresse, eles disseram, professora, na época da avaliação, o aluno veio muito estressado, então nós vamos trabalhar a questão de equilíbrio, de estresse, de colaboração, né? E de percepção do outro. Então, elas prepararam toda uma rota e todo o micro vídeo, pensando cenas por cenas, né? Porque a gente dá todo um conceito também de como você preparar micro vídeo cena por cena, relatando cena por cena e, ao final, executando o micro vídeo. Então, é uma dança, uma dança típica deles lá, e elas começam desde o conceito e até a dança. Então, elas se vendo, vocês precisavam ver. Gente, é muito legal trabalhar com o professor. Sou apaixonada, Fofoca, pelos professores. Os professores são fantásticos, nós somos fantásticos. Olha, pessoal, hoje a gente tinha que ganhar mais, tem lá no final? Vai ganhar mais cada um aqui? Nós tínhamos que hoje, nosso salário tinha que dobrar, só pelo que eu estou dizendo a vocês. Os professores são fantásticos, fantásticos, quando desafiados a produzir com autonomia e com autoria. Eu sinto que é uma lástima, muitas políticas públicas que nos chegam, né? Quer seja impactando a educação à distância, quer seja impactando a educação presencial, desconsiderando esse potencial criativo que há em cada professor. Porque alguns dizem, ah, professor, é aquele que não sabia o que fazer de graduação, foi ser professor. Desculpa, esses não ficam. Gente, isso é balela que estão contando para vocês, vocês estão acreditando. Professor que não se identifica com a sua profissão, ele não fica, está difícil demais a sala de aula, está difícil demais de produzir material didático digital para se colocar em plataforma de ambiente virtual de aprendizagem, se você não ver nisso algum sentido. O homem, ele perde a sua natureza quando ele não vê sentido no trabalho das suas próprias mãos. Isso não sou eu quem diz, não, é um monte de teoria aí que diz a respeito disso. Significado, né? Sentido da vida. Então, essas professoras tinham os olhos brilhantes, essas e mais, 120 professoras, porque aí depois, ao final da oficina, você ia lá mostrar o seu vídeo. Bom, e é isso, pessoal, que eu tinha um pouco para relatar, dizendo o seguinte, qual que são os desafios docentes para autonomia em educação em ambiente virtual ou em educação à distância? Os desafios, na minha opinião, são sempre os mesmos. A metodologia, de que forma eu me aproprio criticamente da tecnologia a serviço de uma educação com qualidade? De que forma que eu produzo um ambiente para postar lá, um material para postar lá em ambiente virtual? De que forma que eu elaboro ou planejo uma rota de aprendizagem que não reproduza a minha prática instrucionista, mecanizada? Porque se eu reproduzo prática mecanicista, instrumentalizada, não adianta. O que você colocar aqui, sai a linguiça, eu vou lembrar, eu vou começar a apavorar todo mundo, cuidado com a linguiça que está saindo da sua máquina. E acima de tudo, você não está sozinho, chame, convide o seu aluno para participar do processo, tenha no seu aluno um coautor de todo o processo, você não vai se sentir desvalorizado, você não vai sair da sua posição de professor, mediador do processo pedagógico, você apenas, certamente, eu aposto todo o meu ouro com você, tenho pouco, mas aposto todos, você se sentirá muito mais motivado, você se sentirá muito mais gratificado com o teu trabalho. Eu não venho aqui para te dar nenhuma receita, eu venho aqui para fazê-lo refletir a respeito de algumas coisas que eu mesmo também tenho refletido. Obrigada, queridos, pela paciência. Obrigada. Obrigado, professora. Esse momento aí está aberto para algum questionamento, alguém que tenha algum questionamento, professora? Teremos um tempinho para isso. Bom, gente, não restando nenhuma dúvida, nenhum questionamento, a gente vai dar para o prosseguimento. E, nesse momento, eu gostaria, daí, de convidar a professora Vânia, professora Vânia, por favor. Gostaria de convidar a professora Vânia para fazer um agradecimento aqui para a professora, uma lembrancinha simples para a professora, mas é de coração. Além de ficar, assim, tomando o tempo dos alunos e dos professores, ainda ganham lembrancinha. É muito simples, muito mais... Obrigado, professora, mais uma vez. Pessoal, teremos agora, então, intervalo para o almoço. E a programação é de retorno às 13 horas e 20 minutos, 13h30, é isso, professor Eduardo? Então, todos até às 13h30. Já atrasou um pouquinho aí, mas acho que dá tempo ainda de retornar, tá ok? Muito obrigado. 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 Obrigado.